E assim estamos de volta com mais um capítulo dos provérbios Para deixar aqui registrado essa leitura desse capítulo E capítulos seguintes Então vamos assim registrando pouco a pouco Agora é o provérbios 11, capítulo 11 Diz assim Preste atenção Você que é negociante, comerciante Balança enganosa é abominação para Deus Mas o peso justo é o seu prazer Deus tem prazer nas coisas justas Na balança fiel Seja fiel no seu negócio Vindo a soberba virá também a afronta Mas com os humildes está a sabedoria A sinceridade dos sinceros os encaminhará Mas a perversidade dos desleais os destruirá Não aproveitam as riquezas no dia da ira Mas a justiça livra da morte A justiça do sincero endireitará o seu caminho Mas o ímpio pela sua impiedade cairá A justiça do virtuoso os livrará Mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos Morrendo o homem ímpio perece A sua expectação e a esperança da iniquidade perde-se O justo é liberado da angústia E o ímpio fica em seu lugar O hipócrita com a boca danifica o seu próximo Mas os justos são libertados pelo conhecimento No bem dos justos exulta a cidade E perecendo o ímpio a júbilo Ou seja, muita alegria Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade Mas pela boca dos ímpios é derribada O que despreza o seu próximo é O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria Ou seja, lhe falta sabedoria Mas o homem de entendimento cala-se O que anda praguejando descobre o segredo Mas o fiel de espírito encobre o negócio Pessoas que vivem praguejando Soltando pragas pela boca Deus não se agrada Desse tipo de atitude Não havendo sábia direção O povo cai Mas na multidão de conselheiros A esperança De certo sofrerá severamente Aquele que fica por fiador do estranho Mas o que aborrece a fiança Estará seguro Mais uma vez a fiança O que aborrece a fiança Não seja fiador De ninguém De nada A mulher prazível Guarda a honra Como os violentos Guardam a riqueza O homem benigno Faz bem a sua própria alma Mas o cruel Perturba a sua própria carne O ímpio Recebe um salário enganoso Mas para o que semeia justiça Haverá galardão certo Como a justiça Encaminha para a vida Assim o que segue o mal Faz isso Para a sua própria morte Abominação para o Senhor São os perversos de coração Mas os que são perfeitos Em seu caminho São o seu deleite Deus se deleita Naqueles que andam No caminho correto Se que é seu deleite De Deus Ande corretamente Ainda que o mal Junte mão a mão Não ficará sem castigo Mas a semente Do injusto Do injusto Escapará Como joia de ouro Em forcinho de porca Assim a mulher formosa Que se aparta da razão Não adianta ter beleza E não ter razão E ser louco ou louca Andar erradamente De pecado em pecado De maldade em maldade O desejo dos justos É somente o bem Mas a esperança dos ímpios É a ira Alguns há Que espalham E ainda lhes acrescenta mais E outros que retém Mais do que é justo Mas é para a sua Própria perda Aqui fala de Doações Ou de generosidade Ok Não retire A tua mão De dar Esmola De dar A ajuda A quem Merece Que você sabe Que realmente Necessita A alma generosa Engordará Está vendo E o que regar Também será Regado Ao que retém O trigo O povo O amaldiçoará Mas Bênção haverá Sobre a cabeça Do vendedor O que busca Ser do bem Busca favor Mas ao que procura O mal Este lhe sobrevirá Aquele que confia Nas suas riquezas Cairá Mas os justos Reverdecerão Com a rama O que perturba Sua casa Herdará O vento E o tolo Será servo Do sábio De coração O fruto Do justo É a árvore De vida E o que ganha Algo mais Sábio É Eis Que o justo É punido Na terra Quanto mais O ímpio E o pecador Entendeu O justo Também É punido Quando acontece Seus deslizes Quanto mais O pecador O justo Não está Escape De doenças Quanto mais O pecador Quando acontece Catástrofes Naturais O justo Também Não está Livre Você acha Que nesse Terremoto Da Turquia E da Síria Só morreram Pessoas Mais Miseráveis Geralmente Faz-se referência A isso Outro dia Ouvi Referência A esse tipo De coisa Mas será Morreu Também O justo Porque nós Estamos No mesmo Barco No mesmo Planeta Então morreram Muitas pessoas Inocentes Crianças De peito Crianças De colo Não morreram Somente Pessoas Mais E miseráveis Então Eis que O justo É punido Na terra Quanto mais O pecador E o ímpio Valeu Medite Nessas palavras Tchau Tchau Bye Bye Tchau